Olá pendinhas e bem-vindos de vocês, e hoje a gente vai fazer casinhas para os Filots Então bora lá, eu já peguei aqui os blocos, e a gente vai fazer, eu vou fazer esse bloco aqui Tem vocês que também, se tiver Minecraft, se quiser fazer, vocês podem escolher esse bloco aqui, ele é bem grande Ele é bem grande também, né? Parece que tem um tipo parafuso, parece que você parafusou assim, demorou mais trabalho Mas não, eu vou fazer a casa dos Filots, não muito grande Por que Naná? Eu vou fazer muita coisa dentro da casa velha É relevo esses barulhos, tem música O rádio está ligado Centos É 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 Pronto, eu vou fazer o telhado aqui e já volto com o Shade, ó, um, dois, três, e pronto! Pronto, telhado feito, e agora...